Oi, eu sou Luziana Lully Brasil e hoje, muito rápido, eu vou mostrar para vocês porque eu tenho que trabalhar aqui no que eu estou fazendo, eu comprei um sistema, se chama OOSSXX, que é um sistema, tem um nome, muita gente não conhece, né? É NVR ou DVR, que serve para gravar as imagens da câmera de segurança, meu marido já tinha comprado fazia um tempo, antes mesmo, acho que foi no carnaval de 2017, eu acho que foi uma coisa assim, aí, aí, 2018, não, 2019, que eu deixei ali que era bom ter uma câmera na frente, da casa, outra atrás, né? Só que a gente, aqui a gente tem, grava no chip de memória, né? Mas, assim, qualquer um pode tirar da lei e tchau, né? Então, eu achei que gravando, eu sei que existe a nuvem, né? Esse daqui tem nuvem também, esse que eu comprei hoje, ontem, chegou hoje, mas eu não, eu também não quero estar pagando nuvem, né? A nuvem está de graça até você chegar, a nuvem, né? E ninguém vai trabalhar de graça para você. Então, aí, eu comprei o HD, instalei, aí, eu estava tendo um problema para formatar, agora, já matou, é assim? Já estava assim, achando que eu ia perder meu dinheiro, mas, graças a Deus, as coisas, até agora, com isso aqui, funcionou bem. Ainda tenho que ver a câmera, aqui, a câmera é da Intelbras IC3, eu tenho que instalar. Não vou mostrar a vocês como é que instala, porque, assim, é... Muita gente vai arranjar, quem faça, em vez de estar fazendo, né? Isso aqui você olha na internet, né? Mas, o vídeo ia ser curto, mas eu não me seguro. É assim como eu, que eu gosto que as pessoas vejam. Mas, assim, você tem que pesquisar qual é a melhor câmera para o que você quer, né? Por exemplo, eu queria uma câmera que tivesse visão noturna e colorida. Aí, eu comprei, mas ontem teve um problema, eu não sei se era porque era noite, e o cartão impediu a venda. Aí, depois, hoje, o Banco do Brasil me mandou uma mensagem dizendo, você está precisando de ajuda? Mas, enfim, então, impediu, é, porque eu... Aí, vocês vão perguntar se o Banco do Brasil é, meu cartão é do Banco do Brasil. E aí, eu não consegui comprar a câmera que vem com esse sistema, né? Porque aí, era só colocar, tchau e funcionar. Eu não sei se eu vou com essa, que eu tenho a outra que eu tenho, não é de visão externa, não, né? Eu não vejo. Sei. Ainda estou balançada, tenho que comprar a outra. Mas, as famosas que tem aqui, são mais baratas e que vem com esse sistema. Aí, eu estou pensando se vale a pena ou não. O senhor mandou uma pergunta pra alguma coisa, pra alguma coisa, que de qualquer jeito, aqui eu tenho, já está... Eu não sei se está ultrapassado, não sei. Mas, ela não é externa, não é? Mas, enfim, eu vou ver. Se eu conseguir, não vou ficar botando defeito na câmera. Então, é isto. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, quem quiser configurar, quem entende de configurar, é assim, ó. Você vai pegar o botão esquerdo do mouse, vai clicar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E vai aparecer as opções do que você quer fazer, entendeu? Backup de vídeo, ajuste de cor, volume. Porque tem volume, viu? Setup Wizard, que é ele mesmo, vai fazer o setup. E aí, botar a câmera wireless. Ih, achei. Eu vou procurar a câmera que está ali, na sala e no pintal. E é isto, né? Então, aí você vai vendo, ele vai buscar as câmeras que tem. Por exemplo, a de câmera wireless. Ah, eles querem vender voapê. Estão procurando a câmera. Será que vão achar? Eu duvido. Mas, eles estão procurando. Pensam se eles acharem a câmera do menino. É isso. Eu vou deixar ele procurando aí. Não sei se vai achar. Eu queria que fosse fácil assim. Pensou se tudo fosse fácil desse jeito. Era ótimo. Então, é isto. Então, era isso o vídeo. Eu tentando fazer as coisas, se for minha conta. Ah, o vizinho teve. Eu estava tentando instalar uma lá fora. Mas, não está alcançando o sinal. Mas, essas câmeras fazem. De vez em quando, ela pega. De vez em quando, não pega. Eu estou pensando se não bota a outra. Que alcança o sinal lá fora. Comprar uma só. É que ela dá uma, eu não sei. Que a visão é colorida à noite. Ah, isto. Obrigada por ter assistido. Ah, meu vizinho trabalha com instalação de internet. Eu achava que ele era encanador. Oi, está. Obrigada por ter assistido. Ah, se a câmera, se vocês colocarem a câmera na janela. E ela ficar sem enxergar à noite. Ela tem visão noturna. E, porque está refletindo no vidro. Aí, ela não enxerga. A minha vizinha falou que colocaram no dela. Deligaram a luz de visão noturna. Ela enxerga à noite. Mas, não. Assim, tudo bem que não fique uma visão boa. Mas, a iluminação da rua já ajuda. Não sei que falta energia. Aí, já era. Então, é isso. Fica a dica para vocês. Se estiverem com esse problema da câmera na janela. Né? Se estiver dentro de casa, está na janela. E essa câmera que eu tenho da Intel Brasil. É para você comunicar com a pessoa que está naquele lugar. Dá para tomar conta do bebê e tal. Mas, eu não estou fazendo propaganda não. Porque eu não gostei. Comentei. Então, é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e ficamos com Deus.